O futuro do jornalismo no digital, para mim, foi o que eu disse há pouco, isto para mim é marca. Ou seja, eu por exemplo, eu reconheço em alguns jornais portugueses qualidade. Outros, lamentavelmente, venderam só clickbait. Deste o exemplo há pouco de um jornal, que era um bom jornal, um bom diário, mas na minha opinião, por causa do online, clickbait e retorno direto, estragou-se. E o que acontece? O pessoal que te produz conteúdo rápido de consumo para venda de publicidade, por norma, não é o pessoal que te produz uma reportagem com pernas de tronco e membros, cabeça de tronco e membros. Epá, se calhar o jornalista até pode ser o mesmo, mas sejamos sinceros também, tu se pegas num jornalista e pões-nos a fazer conteúdos para clickbait, ao fim, um pouco está farto de fazer aquilo. E vais-lhe pedir um conteúdo de consumo, ele não faz. Isso é o que eu acho que, lamentavelmente, o digital veio estragar um pouco o jornalismo por causa do retorno direto. Porque foi o que eu disse há pouco, por exemplo, tens o caso da Wired, a Wired só faz conteúdo bom, ok? E não perdeu massa de leitores. Porquê? Porque o sumo continua a lá estar. Alterou foi o modelo. Continuam a vender porradas de papel na mesma. Mas tens o canal online, em que se quiseres consumir, tens de pagar. Ok, mas eu nunca vi a Wired. Não sei se quero pagar ou não, não é? Pá, tens um trial. Tens um trial de 30 dias. Ou então tens o conceito de chegares à banca, abrires e lês uma notícia e gostas. As três notícias, ao fim de três notícias, tens de começar a pagar. É porque gostaste. É pá, nos meios de papel, eu acho que se tem que pensar nisto como multicanal. É pá, não vendo o papel, tens de ver se consegues chegar ao digital. E se calhar temos é que pensar um bocadinho ao contrário. Eu gosto muito de falar de relógio porque eu gosto de relógio. Há pouco dei o exemplo da Suíça, etc. E agora posso falar em relógio outra vez. A indústria relogioeira é uma indústria que se sabe reinventar. Qual é um dos problemas da indústria relogioeira nos últimos tempos? Relógio da moda, não é? Ou seja, um relógio que leva com uma máquina made in China, que custa 5€ e depois é catalogada e vendida a 100 ou 200, não é? E o facto de muita gente hoje em dia já não usar relógio. Pergunta, usa relógio? Pronto. Mas o que é que está a acontecer de curioso? É pá, o smartwatch veio a dar outra vez aquele gostinho de andar com uma coisa no pulso. Eu já tenho reparado que há muita marca e há muita empresa a colocar smartwatches no mercado de propósito, que tu nem sabes, não é? Para fazer outra vez a habituação de tu andares com uma coisa no pulso e dali depois começam a entrar com pedagogia e a explicar É pá, mas isso é um relogito. Pois há os relógios bons, há os relógios que fazem coisas, que são ferramentas, há relógios para tu me diz quilómetros, há relógios para tu me diz os nós quando vais andar de vela, não é? São ferramentas. É giro, é bonito, mas tem uma funcionalidade. Mas para isso é preciso aprender e saber, não é? Isto é um bocado a questão do digital. Tens a iliteracia do consumidor, tens a iliteracia dos canais. É pá, se toda a gente se consertasse e começasse a trabalhar numa vertente de cultura, eu acho que isto podia ter um outro futuro, porque as pessoas, se o conteúdo for bom, as pessoas consomem. Eu tenho uma amiga minha que é copywriter, ela trabalha muitas marcas de luxo e eu gostava muito que ela ouvisse isso porque ela ia ficar de lágrima no olho. E ela disse-me uma coisa há uns anos que é uma grande verdade. Não há conteúdos grandes. Há conteúdos chatos. Se o conteúdo for bom, mas for grande, o pessoal consome. Agora pá, se o conteúdo for mau, esquece. Nem é preciso ir para os jornais. Pensa na publicidade. Ultimamente já se começam a ver pre-rolls de YouTube espetaculares. Agora, tens um pre-roll chato, o que é que o pessoal faz? Skip, logo. Agora tens, no outro dia apanhei um da Estrela da Am. Uma história, uma bruta história. Um anúncio de pre-roll de 3 minutos. Eu vi o todo. Porquê? Porque estava bem feito. E eu fiquei tipo, o que é isto? Aida, a universidade dos anos 70. Atenção, interesse, exagiação. Quantas e quantas merdas é que me aparecem aí? O que é que chama a atenção? Nada. O que o pessoal faz? Skip, está feito. É isto.